Coupou a minha garinada Não tem gelo? Ih, vocês são uns autenticos merdas Ih, eu fui uma 4 aqui Não, tu é que estás a dar troll Um inimigo resta Mano Mano, quem é que está a dar mais troll? Bora! Toma, puto! Querias o quê? Querias o quê? O Master está a vir a cone em vez de carregar Oh Não, obrigado caralho! Obrigado filho da filha! Obrigado caralho! És boa da filha! Ai é mano, o André tiltou-se tanto caralho Alguém quer Operator? Vamos entrar bem pessoal O quê? Não ouvi caralho! Aí é para a foda-se mano Não consigo jogar com o André puto Vou-lhe dar bloc na puta disco Sempre tu aí com uma rapariga Ouvi um som Qual era? Eu com uma rapariga? Calma, calma Como assim? Qual o som? Mas será que eu ia numa merda qualquer isso? É o trailer do canal? Ah, pode ser É o trailer do canal sim Tu abre, tu é no keydrop? Estás Bora, bora É o trailer do canal É o trailer do canal É a verdade É a verdade Flashbacks Mas qual é o som? Qual é o som? Valhalla Calma Só dois Acho que é Só dois É É Foi Ele está na base Ah não O meu rato O meu rato ficou assim Foi teu rato Foda-se mano Aia puto Cinco Quatro Três Dois Um Eu ia correr Joga com calma Oh mano Estou em eco puto Numa ronda destas mano Um Ai Devo Ele bebeu Ele bebeu o leite mano Ele bebeu o leite mano Ele fechou a boca e bebeu o fuking leite mano Estão no A? Oi caguei me foda-se! Está um short Anda gorila mano! É só fazer barba Mano mentira Andam a ver muitos filmes de vocês só pode É só fazer barba é Eu também faço mano Não Raquel foda-se não te rapava o cabelo mano Depois agarrava o andam To brincar Foi bem chamar 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 Ainda bem que não tenho camera ligada Agora estou a mesmo firmar Mano vocês partilham a vossa namorada É que se partilham é com vocês Eu não partilho, não quero vocês de minha namorada Não foi a analogia que eu quis fazer Mas tipo Não se partilha meus putos Tô saindo o que caralho É minha É que vai partir O que sentes presented Fica assim mesmo Olha 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 Está atrás da wall puto Está atrás da wall puto É que é caralho? Sou o nuts Olha olha esta brincadeira Brincadeira de mau gosto Brincadeira do mau gosto man Mano, foda-me, o que é que se passou? Mano, como é que foram todos com o caralho no side, mano? No nato, só ouvi uma estrela bocadinha, mas a saia, foda-se. Mano, what the fuck? Respira, André, foda-se, porquê que tens de me gritar puta dos ouvidos, caralho? Foda-se, odeio que faças essa merda, manho. Não estou a jogar, caralho, não estou à tua frente, puta de gold, caralho. Vai treinar, eu decidi jogar com gente que sabe jogar. Tô a sangrar dos olhos. Tô a fazer aqui? Olha, não sabe como. É o Waste Clutch, é o Waste Clutch, confirma.